Muito boa noite a todos. Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos ilumine a todos nós. Nós agradecemos o convite que recebemos deste grupo para fazermos um estudo muito interessante, um estudo que se encontra disponível, inclusive, em vários livros, várias publicações. Então, nos auxilia, sobremaneira, para que a gente tenha uma espécie de diversidade de opiniões, uma diversidade de visões, mas também um fechamento único em uma união de conclusões sobre esse tema, que é a parábola do grão de mostarda, que, na verdade, ela é tão pequenininha, a parábola, quanto a própria planta, a própria sementinha da mostarda. Mas nós gostaríamos, então, para a gente esquentar, para nós podermos iniciar o tema da parábola do grão de mostarda, nós vamos passar pela parábola. Vamos entender o que é a parábola. Em primeiro plano, o dicionário traz para nós que parábola é uma narração alegórica na qual um conjunto de elementos evoca, por comparação, outras realidades de ordem superior. Então, é como se a gente estivesse assistindo uma cena num teatro, vendo personagens, mas eles estão se reportando a um outro assunto, a uma outra realidade. Então, nós temos que perceber aquela história, os seus elementos, o cenário, os acontecimentos, e tentarmos concluir do que se trata realmente, porque não é daquilo que está sendo falado. Então, é um artifício pedagógico espetacular a parábola. E também encontramos uma outra definição que diz assim, é uma comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana e na qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual. Então, para nós cristãos, para nós espíritas, para aqueles que estão assistindo a nossa apresentação que não são espíritas, mas são cristãos, o que importa, na verdade, é conseguir explorar o final da história, a moral da história, a verdade espiritual, o que está por detrás daquela historieta. E a parábola, no ensinamento do Cristo, ela tem uma importância tão grande que o Espírito Emmanuel, ele comentou sobre isso na questão número 290 do livro O Consolador, porque foi perguntado a ele, é um livro de perguntas e respostas, e foi perguntado ao Espírito Emmanuel o seguinte, poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração de seu sentimento nos ensinos? A resposta do Emmanuel é extremamente elevada, ele diz assim, sim, as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Então, é interessante que a resposta do Emmanuel já é uma parábola, já é uma alegoria, ele coloca como sendo as parábolas de Jesus sementes divinas, algo que precisaria, que poderia ser plantado, onde? Em nosso coração, em nossos corações, para que mais tarde, então depois que passasse pelo processo todo, se desabrochasse em árvores de misericórdia. A árvore dá aquela impressão de uma coisa grande, grandiosa, com muitos elementos, muitas ramificações, com raízes. Então, ela traz para nós essa ideia, uma árvore de misericórdia, é como se fossem muitas mãos de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Então, é interessante, porque Jesus, a partir de um certo momento, em sua trajetória, como espírito, que é o, na verdade, ele é o guia espiritual da humanidade, ele é o governador espiritual do planeta Terra, mas quando estava encarnado, isso não era muito claro a princípio, ninguém sabia quem era esse Jesus de Nazaré, que já demonstrava toda aquela sabedoria desde a terra-idade, quando menino ainda, os evangelhos narram Jesus com 12 anos, conversando com os sábios nos templos de Jerusalém. Então, Jesus, que trouxe para nós a mensagem da Boa Nova, ele teve de usar estratégias diferentes, de acordo com a época, com as pessoas, com a civilização, com os lugares, pelos quais ele passava. Ele não estava falando o tempo todo para uma escola de pessoas intelectuais, na maioria das vezes, ele estava se dirigindo às pessoas mais simples, que, na verdade, eram aquelas que estavam em maior sofrimento. E quando nós estamos em sofrimento, nós sabemos muito bem isso, seja ele material, espiritual, é o momento em que o nosso espírito fica mais aberto ao aprendizado, mais receptivo ao aprendizado, é justamente quando nós estamos passando pela dor. Então, Jesus já tinha feito o sermão do monte, ele já tinha se dirigido à humanidade através do sermão que foi registrado por Mateus e Lucas, mas Mateus é que fez realmente o trabalho principal ao registrar o sermão nos capítulos 5, 6 e 7 do seu Evangelho, trouxe para nós todo aquele elenco de ensinamentos que são reconhecidos como a base dos ensinos que a gente precisa aprender para que o nosso espírito progrida para Deus. Então, se nós desejamos um caminho evolutivo para a luz, nós temos que aprender e praticar todo o ensinamento do sermão do monte. Então, imaginemos, Jesus fez o sermão do monte, ou o sermão da montanha, e tinha lá um número de pessoas que não sabemos quantas eram, podemos imaginar um número limitado de encarnados e um número imenso de desencarnados, ouvindo o mestre. Aí nós perguntamos, muitas pessoas ouviram, e dessas pessoas que ouviram, quantas escutaram, ou seja, prestaram atenção, porque ouvir é um movimento mecânico, escutar é você procurar sintonizar com o som que está adentrando o canal auditivo. então, quantas escutaram, das que escutaram, quantas tiveram interesse, quantas se recordaram depois dos ensinos daquilo que foi falado, e quantas tiveram interesse, se recordaram, e puseram em prática o que Jesus recomendou. A gente vê que esse caminho vai estreitando, vai estreitando o número de pessoas que conseguiu chegar no topo dessa pirâmide, ou desse cone. Então, provavelmente, o mestre verificou que ele tinha que adotar também uma tática, um modo de ensinar que fosse mais fácil. Qual seria a maneira mais fácil? Contar pequenas histórias, como nós vimos na definição, com elementos que eram conhecidos, seja da natureza, seja daquele povo, daquela civilização, e nessas histórias ele introduziria a ideia principal que ele desejava, mas as histórias são sempre fáceis de ser guardadas, memorizadas, até porque são curtas. E caberia a nós a tarefa de descobrir o sentido das palavras depois. E é interessante que nem os discípulos, aqueles que acompanhavam Jesus mais de perto, eles compreenderam no começo. Tanto que a primeira parábola que foi feita quando da presença de Jesus na segunda vez às margens do lago Genezaré, logo em seguida ele ter feito a parábola que foi do semeador, eles, os discípulos pediram para ele explicar, ele teve de chamar, olha gente, o semeador é assim, essa semente caiu naquele terreno, significa isso, isso aqui significa aquilo, até que eles se acostumassem, a gente vê que no evangelho mais adiante chega o momento que o próprio Jesus fala, agora não precisa explicar mais. Diante dessa nova estratégia de Jesus de utilizar-se de parábolas, já que as pessoas estavam precisando que o ensinamento fosse colocado num nível mais fácil de absorção, ele passou a utilizar essa tática pedagógica e isso ficou registrado pelos próprios evangelistas, porque Mateus no capítulo 13, ele registra nos versículos 34 e 35 o seguinte, todas essas coisas falou Jesus ao povo em parábolas e nada lhes falava senão em parábolas. Para que se cumprisse o que foi dito, através do profeta abrirei em parábolas a minha boca e divulgarei coisas ocultas desde a criação. E Marcos também registra no capítulo 4, a partir do versículo 33, e com muitas parábolas semelhantes, dirigia-lhes a palavra conforme podiam compreendê-la e não lhes falava senão em parábolas, mas em particular explicava tudo a seus discípulos. Então, nós vemos por essa narrativa que Jesus utilizou essa nova estratégia, os próprios evangelistas reconheceram que ele passou a fazer isso, isso foi registrado, mas Marcos deixa claro aqui que em particular Jesus explicava para os discípulos. Por quê? Por que era feito dessa forma? Porque não tinha a menor condição de Jesus adotar uma tática de explicar princípios espirituais elevados, místicos, para dezenas, centenas de pessoas ao mesmo tempo. Ele tinha que preparar alguns poucos que nós chamamos de colégio iniciático, que foram os doze apóstolos e outros também que aprenderam ali com as ações dele, que conviveram com Jesus, como, por exemplo, Maria de Magdala e elementos semelhantes a ela nas histórias dos evangelhos, porque haveria a propagação posterior. Então, o entendimento teria que ficar para alguns e não para todos ao mesmo tempo, que aí se perderia, ficaria complicado. E João registra isso, esse fundamento, de uma maneira muito interessante, no capítulo 16, versículo 12, João registrou assim, ainda tenho muito que vos dizer, palavras de Jesus, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. E Paulo deixou na primeira carta aos coríntios, no capítulo 3, versículo 1, algo semelhante, dizendo assim, leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podi suportar, nem agora ainda podeis. Ou seja, nem sempre as pessoas estão preparadas para compreender palavras que tem simbolismos, alegorias, metáforas, é preciso realmente que isso seja explicado. Nós mesmos, muitas vezes, precisamos disso, das explicações, no caso dos evangelhos, dos hermeneutas ou exegetas, aqueles que interpretam o evangelho para nós. em Mateus capítulo 13, foi perguntado a Jesus, versículo 10, chegando-se a ele os discípulos, perguntaram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Aí Jesus explicou, porque a vós, ou seja, meus discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ora, então, aí que está a explicação de Jesus mostrando que algo que ainda seria misterioso, o tal reino dos céus, poderia ser explicado para aqueles que estivessem mais próximos, porque, para pessoas em geral, muitas vezes, uma explicação um pouco mais profunda, além de não ser entendida, compreendida, poderia deslumbrar, poderia confundir, e não sensibilizar e saciar a inteligência do ouvinte. Então, cada coisa tem que vir à sua época, ou seja, a semente, quando é lançada à terra, fora da estação, ela não germina, não é verdade? Então, era preciso lançar a semente, que é a palavra do Evangelho, mas na época apropriada, no terreno apropriado, como foi explicado justamente na parábola do semeador. Então, o assunto a ser explicado era esse, era qual é a doutrina do Cristo, do Cristo cósmico, qual a nossa necessidade de mergulharmos nesse ensinamento e nos unificarmos com esse Cristo, o nosso Cristo interno, a nossa centelha divina, que é justamente a parte, a mônada celeste que habita o nosso ser e que nós temos dificuldade para alcançá-la. Por quê? Porque vivemos num mundo material e a nossa personalidade humana não permite que a gente faça isso com facilidade, porque a nossa preocupação, o nosso interesse, ele, na maioria das vezes é mais materialista, mais passional. Então, nós nos afastamos da luz e para que alcancemos de volta a luz é preciso do esforço, o esforço do progresso espiritual. É como se a gente estivesse num vale muito profundo e muito enevoado e o céu, o sol está acima desse lugar. Então, para que a gente consiga enxergar o sol, o brilho do sol perfeitamente, nós temos que subir pelas extremidades, pelas laterais para chegarmos, ultrapassar aquela neblina e descobrir a luz que está lá no alto. Então, precisa do esforço. Essa é a melhor imagem para mostrar o nosso papel como aprendizes, o esforço que a gente precisa fazer. Então, Jesus já havia dito também no sermão do monte, não dareis coisas santas aos cães. Não adianta passar informações preciosas, complexas, para aqueles que ainda são crianças espirituais, que somos nós, quando nós não temos nenhuma noção de espiritualidade, em termos de evolução do espírito, nós somos crianças espirituais. Por que Jesus falava para os discípulos e falava que aos discípulos é dado conhecer o reino dos céus? Ora, o discípulo não é alguém que é batizado discípulo. Não era Jesus que chegava e falava, ó, a partir de agora você é meu discípulo. Não. O discípulo é aquele que se candidata, se voluntaria a ser discípulo, porque ele é atraído, aquilo chama a sua atenção, ele deseja prosseguir naquela direção, ele se admira com o mestre, ele quer seguir o mestre, então ele tem um interesse que vem do sentimento e vem do raciocínio, por isso ele é discípulo. Aí ele tem, então, um terreno, um coração mais apropriado, né, a receber a semente e o adubo para que a planta germine, cresça e floresce e dê frutos. Muito bem, então isso dito, né, sobre a parábola, sobre as táticas de Jesus, né, que Jesus empregou, a parábola do grão de mostarda, ela é uma parábola curta, como nós dissemos, e Jesus usou essa tática de falar sobre a mostarda em dois momentos. primeiro quando ele falou a parábola em si, que nós vamos explicar, depois quando ele fez uma comparação feita com a fé, se tivesse a fé como grão de mostarda, então ele usou isso também num outro momento do evangelho. A parábola do grão de mostarda, para aqueles que gostam de anotar, ela se encontra em Mateus capítulo 13, em Marcos capítulo 4 e em Lucas também no capítulo 13. O que que é a mostarda? Mostarda pode ser muito conhecida nossa como condimento, né, exatamente, são plantas que tem uma semente minúscula e que era muito comum na Palestina, inclusive, era uma alegoria favorita dos rabinos, porque eles gostavam de falar pequeno como grão de mostarda, que é uma sementinha desse tamanho, mas quando ela cresce, ela pode atingir dois, três, quatro metros de altura, então ela se torna uma árvore, realmente, só não é a menor semente que nós lemos, nós procuramos na enciclopédia, porque tem a semente do morango, que são aquelas sementinhas que fitam no fruto do morango, que é considerada a menor semente que há, pelo menos é o que nós lemos. Então, o que Mateus registrou nos versículos 31 e 33 do seu capítulo 13? Outra parábola lhes transmitiu dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, tomando o qual um homem plantou em seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas sempre que crescem a maior das leguminosas e se torna árvore, de modo que as aves do céu também vêm midificar em seus ramos. Em Marcos, no capítulo 4, versículos 30 e 32, está bem parecido, só que começa com uma pergunta e dizia, a que assemelharemos o reino de Deus ou com que o representaremos? Como um grão de mostarda, o qual sempre que se semeia na terra, sendo a menor de todas as sementes sobre a terra e sempre que se planta, cresce e se torna maior de todas as leguminosas e faz ramos grandes de forma que sob a sua sombra podem as aves do céu nidificar. Vamos, por último, ler Lucas também. Capítulo 13, 18 a 22. Diz então, a que é semelhante o reino de Deus e a que eu compararei? Outra pergunta. Resposta. É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou em sua horta e que cresceu e se tornou árvore e as aves do céu nidificaram em seus ramos. Então, todas as três parábolas falam que, primeiro, há uma associação com o reino dos céus ou o reino de Deus. Primeira coisa. Segundo, há o grão de mostarda comparando esse grão com o tal reino dos céus ou o reino de Deus. Terceiro ponto a observar é que tem uma ação humana. Vejam só, em Mateus, o homem planta a semente em seu campo. Em Marcos, sempre que se planta a semente, ela cresce, etc, etc. E em Lucas, um homem tomou e lançou sobre a sua horta. Então, há uma ação associada. Ora, reino de Deus ou reino dos céus, em primeiro lugar, não é lugar. É um estado elevado de pureza da alma que se alcança a partir de um esforço evolutivo. Então, o reino de Deus ou reino dos céus não é um paraíso externo onde nós ficaríamos a gozar de algo, delícias exteriores a nós. Mas é o contrário. É uma evolução nossa. É um reino interior onde nós deveremos chegar por purificação da nossa alma. Então, como Lucas registrou no capítulo 17, versículo 21, o reino de Deus está dentro de vós. Existem pequenas parábolas no mesmo capítulo 3 de Mateus que definem o reino de Deus ou o reino dos céus. Mas, são três parábolas, mas nós vamos ver só a menorzinha. A menor, a primeira delas, quando Mateus registrou assim, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu e pelo gozo dele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Ora, quando a gente ouve uma história dessa, será que concluímos já o que é o reino? É semelhante a um tesouro escondido num campo, um homem achou, achou, escondeu o tesouro, não falou pra ninguém, depois vendeu tudo que tem e comprou o campo. Ele não comprou o tesouro, ele comprou o campo onde tem um tesouro dentro. Então, olha que interessante como que Jesus define essa questão do reino, desse estado evolutivo superior que nós temos de alcançar. Existe da nossa parte ou da parte do homem que está sendo o personagem da história, ele identifica que há um campo no qual existe um tesouro e ele valoriza o tesouro, ele valoriza. Então, ele passa a desejar comprar o campo, porque depois de comprar o campo, ele vai ter que encontrar o tesouro, ele vai ter que cavar a terra, ter um esforço de aprofundamento, de penetração para alcançar esse tesouro. E pra fazer isso, ele vai e vende tudo o que tem, vende tudo o que ele possui. Então, nós vamos entender isso aos poucos, eu prefiro explicar mais adiante. Então, essa alegoria sobre o reino de Deus, o reino dos céus, é uma alegoria muito comum, muito interessante, porque quando Jesus explica e fala a respeito do reino, ele passa pra nós a ideia de que o reino não pode ser definido com palavras humanas, está sempre associado a alguma coisa simbólica, interpretativa, que precisa ainda ser revelado, parece que tem um mistério aí, o que é esse reino que precisa ser mergulhado, que é o mergulho pra buscar as pérolas, ou a outra parábola fala do pescador que lançou as redes e recolheu os peixes à praia, então tudo isso vai falar sobre a parábola do reino de Deus. Então, havia dúvidas e havia esse ar, vamos dizer assim, de interpretação que havia necessidade de uso de uma capacidade intelectual nossa maior. mas quando Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou e plantou no seu campo e que se tornou uma árvore tão grande que as aves do céu vieram e fizeram ninhos ali de tão grande que é essa árvore, então nós estamos vendo aí, na verdade, uma comparação entre uma coisa minúscula e que vai e pode se tornar uma coisa grandiosa. Então, quando houve a pergunta a que podemos comparar o reino dos céus, Jesus respondeu a um grão de mostarda. Então, vamos entender como é que é esse processo, esse agigantamento dessa semente que é plantada, que é enterrada no solo, é o tesouro que foi identificado naquela parábola do reino e que vai se transformar em algo realmente imenso. Então, a semente pequenininha antes de ser enterrada e depois que ela é plantada ela cresce, alguma coisa a faz crescer, alguma coisa a faz desenvolver naturalmente, sem que a pessoa precise explicar como é que ela cresce. Porque é o que está dito na parábola. Um homem plantou no seu campo, é a menor de todas as sementes, mas sempre que cresce é a maior das leguminosas. Como é que essa semente cresce? Essa semente cresce automaticamente. Ela se transforma em algo grandioso, espalha os seus frutos. então é algo muito interessante que nós temos que fazer um paralelo, a analogia com a nossa vida. Que semente que é essa? Que naturalmente ela é acolhida por um terreno que vai fazê-la crescer e multiplicar. Ora, nós sabemos até pela parábola do semeador que a semente é o ensino, é a palavra. É o ensino do reino, é o ensino crístico, é a lei de Deus traduzida para nós de várias formas, no linguajar mais complexo ou mais simples possível. É o linguajar que nos fala do amor, que nos fala da necessidade de respeitar o próximo, da caridade, da tolerância, de todas as virtudes da alma, necessidade do trabalho, da honestidade. Então, é essa que é a semente que Jesus plantou lá no Sermão do Monte. E quando há de nossa parte o interesse, quando há uma receptividade, um desejo de nós possuirmos aquele tesouro, então, realmente, nós acolhemos aquela semente, ela é plantada no nosso coração e ela vai automaticamente crescendo sem que haja necessidade de que a gente se preocupe com ela o tempo todo, porque passa a fazer parte do nosso ser, passa a fazer parte da nossa vida. Então, assim como nós pegamos uma semente, colocamos na terra, adubamos, aguamos, a terra por cima, põe a água, põe um adubo, alguma coisa acontece ali que a faz crescer, que nós não compreendemos, porque é uma coisa divina, é algo, a gente sabe que a semente, ela tem o potencial da vida, a semente é o potencial do fruto, mas não é o fruto ainda, ela precisa passar por várias fases, assim como a palavra do reino, a palavra, a lição da boa nova para nós, ela é o potencial da nossa realização nas bases do ensino do Cristo, nas bases do evangelho, entre o momento que nós vamos ouvir a palavra e o momento que nós vamos reagir com atitudes e pensamentos para refletir a grandiosidade da lei divina, isso vai levar um tempo, esse tempo é o tempo do nosso esforço pessoal, é o tempo que a gente precisa para assimilar, para buscar mais informações, para fazer com que a nossa fé se revigore, com que aquilo cresça no nosso coração, na nossa mente e aí a coisa vai alcançar um tamanho imenso automaticamente porque nós vamos vivendo a nossa vida e aquilo vai aos poucos se refletindo em nós. Então, João, no capítulo 12, versículo 24, ele registrou o seguinte, na verdade, palavras de Jesus, na verdade, na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, dá muito fruto. O que é o grão de trigo cair na terra? Nós já vimos, é a palavra ser acolhida e aceita. Agora, e esse grão de trigo morrer? É porque a morte tem que ser a morte da nossa personalidade, para darmos vida a uma outra personalidade mais evoluída, a um ser mais evoluído. Alguns autores gostam de se referir a isso trabalhando duas imagens. Eles trabalham a imagem de nós, a nossa personalidade, como sendo o nosso eu personalístico, a nossa personagem, o nosso ego, como diz o Beto Roden, ou como diz a nossa personalidade, fala assim o pastorino. Ao mesmo tempo, o filósofo Huberto Roden, ele trata a nossa centelha divina, aquela parte divina nossa, do nosso espírito, como sendo o nosso eu divino. O pastorino chama de a nossa individualidade eterna, superior, o nosso grande eu. Ou seja, esse eu que precisa ser revelado, mas a nossa personagem terrena não deixa, porque os nossos interesses são materiais e passionais. Então, toda semente para nascer, ela precisa primeiro morrer. Acho que nós nos lembramos que em certo momento no Evangelho, Paulo, numa de suas cartas, ele fala que o homem velho precisa tirar as suas vestes e vestir a roupa do homem novo. É justamente essa troca de pensamento, de posição, mental, com base no estudo, no entendimento, na reflexão sobre os assuntos e o desejo, a vontade de mudar, a vontade de realizar, que é a fé em si mesmo, a fé ao acreditar naquilo que você está aprendendo, naquilo que está sendo passado para você, como uma nova maneira de você trabalhar o seu íntimo. assimilação do Evangelho em Espírito, em Verdade, que nos leva em direção à nossa ascensão, à ascendência espiritual, ela exige esse tempo, exige estudo, pesquisa. Interessante, o Huberto Roden, ele fala que essa parábola, ela transmite a aparente impotência da onipotência espiritual. Olha que frase bonita, né? A aparente impotência, a sementinha, da onipotência espiritual, a árvore. A árvore é tão grande que as árvores vêm nela nidificar, fazer ninhos. Então, aquela árvore está acolhendo outros seres, que é o outro ensinamento da parábola. nós podemos nos envolvermos com um sentido tão grandioso da vida que nós passamos a transmitir aquilo que nós aprendemos para outras pessoas, nas nossas atitudes naturais, no nosso dia a dia, como sendo mais humanos, mais atenciosos, mais caridosos, em vários aspectos nós passamos a acolher as pessoas em seu sofrimento, auxiliando-as de acordo com os recursos que cada um de nós temos, né? Cada um usa o recurso que Deus lhe deu à sua maneira, mas é uma forma de nós enxergarmos que, para que nós realizemos na plenitude a lei de Deus, porque, como que Jesus ensinou, qual o maior, qual o grande mandamento da lei? perguntou, né, o doutor da lei para Jesus, ele disse, amarás o senhor teu Deus com todo teu coração, com toda tua alma, com toda tua inteligência, este é o primeiro mandamento, e eis o segundo que é semelhante a este, igual, de mesmo peso, amarás o teu próximo como a si mesmo, o a si mesmo é o principal aqui, o a si mesmo é justamente o momento que nós acolhemos a semente no nosso terreno, no terreno do nosso coração, é o grão de mostarda que vai se transformar numa imensa árvore se nós nos esforçarmos, adubarmos aquele terreno íntimo e deixarmos que automaticamente aquilo se fortaleça, se vivifique, se frutifique, e vai chegar num ponto que nós vamos passar realmente a atender as outras pessoas, o amor ao próximo vai advir do amor a mim mesmo, que significa o meu aperfeiçoamento devido ao meu esforço pelo progresso moral, e Jesus deixou uma frase no capítulo 10 de Mateus, versículo 39, muito interessante, quem achar sua vida perdê-la e quem perder a sua vida por amor de mim achá-la é uma frase confusa que nos deixa o que é isso? o que Jesus quis dizer? quem achar sua vida vai perdê-la mas quem perder sua vida por amor a mim vai encontrá-la está justamente associado a esse pensamento da personalidade e do eu divino ou seja quem achar a sua vida quem descobriu o tesouro quem descobriu a centelha divina quem descobriu o papel que nós temos como espíritos eternos filhos de Deus verdadeiros filhos de Deus então nós temos de perder a nossa vida perder a nossa personalidade mudarmos a maneira de ser e de agir que nós estamos acostumados materialismo ciúme inveja raiva ódio qualquer sentimento negativo a partir do momento que a nossa personalidade a nossa personalidade perde tudo isso nós vamos ganhando a vida na nossa cristificação e quem perder a vida quem perder a personagem por amor do Cristo por amor a lei vai achar a vida verdadeira vai encontrar o tesouro então a a sabedoria de Jesus está justamente nisso né em deixar pra nós essas frases de efeito e julgar com a nossa inteligência graças a Deus nós encontramos aí os interpretadores pra nos ajudar a entender toda essa filosofia do Cristo quando o João Batista estava encarcerado por Herodes ele mandou chamar os seus seguidores né que ele tinha seguidores ele tinha discípulos o João Batista e pediu que eles procurassem Jesus e ele deixou uma frase que é muito simbólica porque ele disse assim é necessário que ele cresça e que eu diminua olha só o que ele quis dizer é necessário que ele Jesus na história do cristianismo cresça e que eu João Batista desapareça diminua isso é um sentido literal o sentido profundo místico dessa frase dessa sentença é o seguinte é necessário que o nosso Cristo interno cresça e que o nosso a nossa personagem terrena diminua cada vez mais a minha personalidade deve sumir desaparecer para manifestar Deus o nosso intermédio a última bem-aventurança de Mateus os pacificados bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus então quando nós somos alcançamos um estágio evolutivo que nós emanamos a paz que nós já absorvemos e emanamos para todas as pessoas a paz divina a melhor vibração divina então aí nós vamos ser reconhecidos realmente como filhos de Deus ou seja nós estaremos manifestando Deus por nosso intermédio e só é possível dessa forma olha como Jesus falou isso tantas vezes por exemplo no episódio do discipulado ele diz assim se alguém quiser me seguir negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me ou seja negue a sua personagem negue a sua personalidade tome a sua cruz cumpra aquilo que for previsto para você na sua encarnação na sua jornada as dificuldades todos os desafios sejam eles familiares desafios do trabalho desafios intelectivos desafios emocionais espirituais todos os desafios nossos nós temos de ter êxito nesses desafios pelo menos tentar tentar né ter êxito então tome a sua cruz e siga-me siga a orientação do Cristo então se alguém quiser ou seja livre arbítrio negue-se a si mesmo transforme-se e assim nós vamos cumprir exatamente aquilo que está colocado nessa parábola do do grão de mostarda nós precisamos deixar de enxergar apenas o invólucro da semente da mostarda ou de qualquer semente e enxergarmos a força divina que tem dentro de cada semente e compreendemos que nós podemos acolher sementes da palavra do mais alto para nós eu não gosto de usar a palavra de Deus porque Deus não diz palavras diretamente aos homens o pensamento de Deus foi captado pelo Cristo Jesus traduzido por outros espíritos outras pessoas para nós até chegar no nosso nívelzinho pequenininho então essa essa semente que é grandiosa ela entra no nosso terreno e nós temos toda a condição de fazê-la se transformar numa linda árvore muita paz para todos